Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5 E pessoal, estou aqui com o veículo inédito que está chegando essa semana Que é o Hummer elétrico Exatamente pessoal, vivemos para ver o dia que o Hummer se tornaria um veículo elétrico O que na minha opinião é uma heresia, mas a gente vai falar mais sobre isso aqui no vídeo Bora lá! Bom pessoal, então aqui estamos com o Hummer elétrico Já vou mostrar para vocês aqui qual que era o evento da semana, mas vamos dar uma aceleradinha aqui Como todo carro elétrico, o barulho é esse aí mesmo Velocidade limitada a 170 km por hora, que dá 107 milhas O interior a gente vê um pouquinho melhor depois E uma coisa interessante, galera, é que a gente consegue remover aqui Deixa eu ver qual que era o botão A gente consegue remover o teto, tá? Então não tem nenhuma animação, é igual alguns carros conversíveis que dá para ver a capota entrando e saindo Esse daqui simplesmente ele dá um fade na imagem, fica tudo preto e aí já volta com o teto ou sem o teto Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então essa semana nós temos aqui o Hummer elétrico como primeiro prêmio Que nós já pegamos E o Morris Traveler como segundo prêmio Vamos dar uma olhadinha melhor nesse Hummer Então antes da gente ver um pouquinho do Hummer elétrico Eu convido vocês a darem uma olhada aqui comigo no Hummer De primeira geração, vamos chamar assim, que é o H1 Um veículo que foi feito para o exército americano Para as primeiras incursões no Iraque Então a partir de 92 E a gente tem algumas carrocerias dele Tem essa aqui que é fechadinha Tem a picape e tem aquela que parece um sedãzinho Que não é tão fechado assim Esse aqui parece mais uma perua E galera, esse carro aqui foi feito para aguentar tiro Para aguentar andar no deserto Para oprimir a Kiano Enfim, é o símbolo americano da guerra e de todo o resto E aí fez tanto sucesso Tinha tanto brinquedo com essa cara O americano pirava tanto Que eles começaram a fazer algumas versões mais de rua Que no caso, o próprio H1 aqui que a gente está dando uma olhada Mas também o H2 e o H3 O H2 um pouquinho mais redondo E um pouquinho mais civil que esse H1 E o H3 bem mais redondo Do que esse daqui Então assim, quando digo redondo É que dá para usar de maneira civil Aqui deve ter uma tela Algumas coisas mais normais Não vai ser igual esse H1 Esse H1 aqui é o modelo mais Do exército que dá para ser Galera, esses ganchos aqui em cima Vocês sabem para que serve isso daqui? Isso aqui é para amarrar o paraquedas, pessoal Os caras amarravam o paraquedas Quatro paraquedas nesse carro aqui E jogavam do avião Aí ele caía, tá vendo? Tem uns ganchinhos aqui atrás também Aí ele caía nas dunas Entrava quatro soldados americanos E zaralhava os iraquianos, entendeu? Era para isso aqui que isso aqui foi criado Tá certo? Olharam bem? Vamos para o próximo E aí nós temos isso Que é muito bonito Não vamos ser hipócritas Aqui, olha esse farol de LED Até a grade é iluminada O carro ele é, entre aspas, quadrado Ele lembra o Hammer original Igual eu falei Tem essa carroceria com caçamba também No Hammer H1 Vamos abrir aqui todas as portas Então aqui tem até uma escadinha Mas pessoal, qual que é o intuito do Hammer? O intuito do Hammer é ser bruto É consumir gasolina É oprimir iraquiano, igual eu falei É o símbolo do exército americano E cara, um Hammer elétrico você vai fazer o que? Trilha você não vai fazer porque é elétrico Mandar para a guerra você não vai porque é elétrico Então o que a gente vai fazer? Eu realmente não entendo o propósito desse carro Mesmo ele sendo bonito Você vai falar que isso aqui é um SUV Para andar na rua Para ir até o shopping? Galera, olha o tamanho disso aqui Como é que você vai andar com isso aqui todo dia? Isso aqui deve ter mais de 5 metros de comprimento Então até se a gente brinca O cara compra um SUV para ir até o shopping Isso aqui não tem nem vaga que cabe isso aqui Então realmente eu não entendo Qual que é o propósito desse Hammer elétrico Mas está aqui no jogo É óbvio que a gente vai ver todas as opções aqui Que a gente pode melhorar nele Vamos ver então se ele tem algum item cosmético A gente consegue colocar esse horrível quebra-mato aqui na frente Olha só que beleza, né? E aqui atrás vamos ver Ah, tem um hackezinho aqui no teto Esse hackezinho é legal até, né? Aqui é um daqueles negócios que fica a cabaninha em cima Para você acampar, né? E o que é isso aqui? Ah, esse aqui a gente tira a... Beleza Nada demais, né? Enfim Vamos ver então aqui o que a gente consegue fazer Só pedir motor, claro que não dá A gente não vai conseguir colocar o V8 Mas a gente consegue aí aumentar a potência Seria isso, né? Em kilowatts Então eu espero que a gente consiga Eu já vou até instalar, galera Porque eu quero passar dos 170km, né? Acho que 170km é muito pouco Vamos ver o que mais que a gente tem aqui Tem questão de freio Vamos ver se tem mais alguma coisa que aumenta a potência, galera Mas... O que é isso aqui? Troca do motor e bateria Esse aqui também Opa! 1800 HP elétricos, né? Legal E acho que é isso, pessoal Tá? Vamos aqui só colocar os pneus Os pneuzão aqui Acho que vai ter mais aderência Esse aqui, pessoal Não vou fazer para competir, não, tá? Vamos colocar tudo no máximo Então Largura da frente e de trás Aqui vamos ver se a gente coloca aqui Uns pneus mais altos Mas nem sei, viu? Acho que não, galera Esse pneu aqui está Acho que está de um tamanho já legal Vamos só ver então Todas as peças de performance Pessoal Vou colocar tudo, tá? Vamos colocar tudo aqui De rally Não sei, pode ser Vou colocar a barra na frente e atrás Tá certo? Vamos diminuir o peso No máximo Nossa, mesmo assim Ele ainda vai ficar Original ele tem 3.800kg Vai para 2.700 Mesmo assim É pesado pra caramba Pneu a gente já viu E aqui são os itens cosméticos Que a gente não vai colocar, né? Porque é muito feio isso daqui Beleza? Vamos ver então aqui Quanto é que sai essa brincadeira Isso aqui é da onde a gente está saindo Para onde a gente vai Tá certo? E vai me custar 128.000 Obamas Beleza, pessoal? Bora ver como é que ficou lá fora Então Bom, galera Então aqui está o nosso Hammer Eu pintei de outra cor Tirei aquele branco Tá certo? Mexi em algumas coisas aqui Deixa eu até mostrar pra vocês Porque eu não vou passar Código de tunagem dessa vez não, tá? Porque a gente só colocou Todas as peças E fez um pequeno acerto aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês Deixei totalmente off-road Tá bom? E aí Eu deixei o câmbio Com velocidade máxima De 300km por hora, tá? Vamos sair aqui parado Porque eu acho que não tem O porquê um carro desse Chegar mais do que 300, né? Mas como a gente pode ver Graças a Deus Ele passou ali Daquele 170 De que ele estava Amarrado Tá certo? 300 Como a gente deixou Beleza? E aí, pessoal Eu deixei pra fazer Uma coisa aqui com vocês Quando eu fiz o evento Semanal Eu vi que tinha Um evento aqui De trilha Pra gente fazer Eu fui Opa Quando eu fizer o Hammer Vou fazer Aqui com a galera do YouTube Esse evento Beleza? Então Vou me direcionar pra ele E a gente já volta Bom, galera Então Vamos aqui começar O primeiro desbravador Tá? São três Pra gente conseguir o tesouro Então o primeiro Fica bem aqui do mapa Tá? Aqui é a praia Tá certo? Então Estamos bem aqui, ó Cascata de água azul Atlantis de Tula Beleza? Então aqui estamos Eu quero só abrir O nosso conversível aqui E tá certo Lembrando, pessoal Que esse aqui Que a gente tem que passar nos balões E aí começa a contar o tempo Né? Deixa eu ver O que é isso? Mais um Aí eles são os balões Isso, aí começou a contar o tempo A gente tem que ir seguindo os balões Aqui na trilha É muito fácil, pessoal Eles dão aí Dez minutos pra gente fazer Mas é super tranquilo Tá? Não precisa nem ir fazendo moendo Você pode ir fazendo como se fosse trilha mesmo Tá? Boas A gente vai ter que entrar aqui A gente aproveita o nosso relógio elétrico Que agora estaria do mundo curto Né? Se a gente nasce no dia Aproveitar aí pra curtir um pouco A pena, né? Esses carros elétricos não fazem barulho Mas tudo bem É a inovação, né? É a tecnologia Eu prefiro o outro O motor a diesel Gritando Poluindo Mas Tem que ter que entrar aí No mundo Né? Por isso O risco é os carros elétricos Pro a combustão Ficarem mais divertidos Então vamos lá Vamos dar uma acelerada aqui Isso aqui Né? Então você vê que É complicado Porque é uma marcha Não faz barulho Né? É bem Bem Até que chegamos no primeiro ponto Chegamos Tá certo? Maravilha Vamos ver aqui então Na façanha, né? Qual que é o próximo Então a gente pegou esse daqui O próximo é Vamos ler aqui Olhe para o noroeste Ao sair de Playa Azul Você deve encontrar o início dessa trilha Tá certo Então aqui a gente vai Fazer o que, pessoal? A gente vai vir Pra Playa Azul Que fica aqui na direita E vamos achar o começo dessa trilha Então eu já volto Então vamos lá Para o nosso segundo desbravador Aqui dá para ver bem Os faróis da frente Muito bonito Muito interessante Quase todos os carros elétricos Tem esse conjunto ótico Muito legal, né? Então pessoal aqui Playa Azul Tá certo? E o começo aqui do desbravador Tá bem aqui Tá? Então nesses balões verdes Vamos passar aqui no meio E deve começar a contar O tempo, certo? Certo Vamos lá então Não precisamos ter pressa Como eu falei É super tranquilo Será que é uma atividade Para você sempre curtir o seu veículo Né? Por isso que eles fizeram E no final você ainda ganha 250 mil O que é o belo de um dinheiro Um quarto de um dinheiro Não sei que muitos gostam aí Da câmera interna Até vamos andar um pouquinho Aqui da câmera interna Nossa, já chegou? Tá vendo? Já chegamos Meu Deus Só foi o seguinte Vamos para a última aqui Vamos ver Pegar aqui nossa recompensa E a última é Siga reto pelo lado oeste Das dunas blancas Talvez mergulhe os dedos Dos pés nas águas Tá certo Então vamos procurar aqui Dunas blancas Fica aqui Do lado esquerdo Olha o pessoal Aqui ó Tá vendo? Dunas blancas Eu vou me teletransportar Mais ou menos por aqui E vamos ver se eu acho O início do desbravador Vamos lá então pessoal Vamos para o último desbravador Eu demorei um tempo para achar Porque onde é que a gente está? Estamos aqui em cima Maldito falou que dunas blancas Onde é que está a dunas blancas? Então demorei um bom tempo Aqui procurando Mas vamos fazer Esse aqui eu já vou começar Com a câmera de dentro Vamos aqui alinhar E vamos lá Vamos lá um pouquinho aqui Com o hammer Que não faz barulho Mas é bonito né galera É bonito Com certeza vai vender Pra cacete nos Estados Unidos O americano gosta De uns negócios grandes Eu só não sei Se o pessoal Vai gostar do elétrico né Há pouco tempo aí Também lançaram aí O Dodge Charger Ou então vamos lançar né O Dodge Charger elétrico Porra Chama de outra coisa Chama de Dodge Charger não Inclusive o Dodge Charger elétrico Vai sair no GTA Vou pegar um pouco A outra câmera aqui Pra gente andar na Areia da Praia Curtir um pouco Aqui o visual do México Lá E acho que a gente vai subir Tô vendo um balãozinho ali em cima Olha o balão verde Então vamos subir Nossas 3 toneladas Vim por aqui Chegamos Será que o tesouro vai tá Olha o tesouro aqui galera Então eu vou pegar o tesouro Que vai nos dar 250 mil E o vídeo de hoje Vai ficar por aqui Beleza galera Não esqueça de deixar O like Deixar aquele comentário Me falando o que você acha Do Hammer elétrico E esse daqui É a última semana Dos carros off-road No Forza Então semana que vem A gente já vai ter Conteúdo novo Que eu acredito Não ser mais off-road Beleza galera Valeu 250 mil Aí sim hein E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau